A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, junto com o Posto de Atendimento do Trabalhador, vai realizar a terceira edição do Feirão de Emprego. O evento será no dia 9 de março, das 9 às 15 horas da tarde, no Shopping Park City, que fica localizado na Avenida Rebouças, número 3.400, na região central. Diversas empresas nacionais e internacionais estarão presentes oferecendo mais de 250 vagas de emprego. As pessoas interessadas podem levar os documentos pessoais e um currículo atualizado no dia. E durante o evento serão disponibilizadas palestras sobre o mercado de trabalho, com temas que vão desde a elaboração de currículos, passando por definição de carreira até técnicas para entrevistas. E também terá sorteio de bolsas para cursos técnicos livres e graduação. O terceiro Feirão de Emprego conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Sumaré, Park City Sumaré, a Faculdade Anhanguera, o SEBRAE, o Grupo É Pra Já e a ETEC de Sumaré. Vitória Silva para a Rede Todo Dia.